Olá, tudo bem? Aqui quem nos fala é o Ricardo Nunes, o seu programador mental favorito, com mais um vídeo da série PNL na prática. Então vamos lá, hoje eu vou falar sobre PNL e vou falar sobre formulação de bons objetivos, o que é muito importante para quem trabalha no mundo corporativo, ou para quem quer se comunicar melhor, ou para quem quer fazer um planejamento de forma mais adequada, mais assertiva e conclusiva. Qual o nosso maior objetivo hoje aqui? É falar para você as formas que você pode transformar sonhos em realizações. Quem aqui pula sete ondinhas no final do ano, ou quem aqui faz as promessas de finais de ano e muitas vezes não acaba não completando. Então é disso que eu vou falar com você, para você tirar do papel tudo aquilo que você promete no final do ano e não cumpre. Então fica aqui comigo e a gente vai falar de formulação de bons objetivos, uma ferramenta poderosa de PNL. Vem comigo! Então nós vamos falar sobre formulação de bons objetivos. Olha só, a primeira coisa que a gente fala na PNL, o que eu mostro nos meus treinamentos e de forma muito mais abrangente, é como você formular objetivos de forma melhor, mais adequada. E como é que a gente faz isso? Hoje eu vou falar para você de seis itens muito importantes, beleza? Olha só, o primeiro dos itens da formulação de bons objetivos é a afirmação, ou seja, os objetivos devem ser sempre expressos em termos afirmativos e positivos, ou seja, o objetivo que você quer é algo que quer e não aquilo que você não quer. Por exemplo, Ricardo, eu não quero comer mais doce. Ricardo, eu não quero mais engordar. Ricardo, eu não quero mais deixar de estudar, onde na verdade você deveria falar ao contrário disso, você deveria trazer para o positivo. Ou, eu quero sim ter um peso adequado, eu quero chegar nos meus 80 quilos, eu quero sim chegar nos 70 quilos, eu quero sim colocar uma roupa número X. Entende o que eu estou falando? Você colocando na forma objetiva daquilo, na afirmação de forma positiva, para fazer com que o seu cérebro entenda melhor, e ao invés de você falar que é aquilo que você não quer. Beleza? Então, essa é a primeira das dicas que deixo para você na hora de você for formular um objetivo. É aquilo que você quer na forma objetiva da coisa e na forma positiva, beleza? Sempre na forma positiva. Então, eu quero alcançar algo, não ao invés disso você dizer, eu não quero algo. Coloque isso na sua cabeça aqui, isso é muito importante, acho que é uma das coisas mais importantes na hora de você concluir por fazer os seus objetivos, as suas metas. Coloque sempre de forma positiva. Eu quero, eu vou, eu consigo, eu quero alcançar um objetivo X, beleza? Forma positiva. Primeira dica de hoje. Segunda dica de hoje é a centralização. Os objetivos devem ser sempre controlados pelo indivíduo. Ricardo, o que você quer dizer que os objetivos devem ser controlados pelo indivíduo? Você é o maior responsável por alcançar os seus objetivos. Então, ou seja, devem ser sempre centrados no eu. Eu vou fazer tal coisa para alcançar tal coisa. Eu vou, eu faço, eu consigo, eu... Dificilmente, se você tercializar, se você colocar os seus sonhos na mão de alguém, essa merda vai acontecer. Então, pô, para com isso e comece a ter autorresponsabilidade, beleza? Comece a colocar sempre de forma centralizada no eu sou responsável por isso. Eu vou atingir os meus objetivos. Eu vou alcançar os meus objetivos. Eu vou fazer algo acontecer. Estabeleça o seu objetivo para os outros. Sempre vai ser falho, beleza? Não dê os seus sonhos na mão de outra pessoa. Terceira coisa. Eu tenho uma... De vez em quando vocês vão me ver aqui olhando para baixo porque eu tenho uma colinha aqui para ser bem assertivo com vocês, tá bom? Então, terceira coisa que eu escrevi aqui para falar para vocês são... As metas, elas têm que ser claras e específicas. O quanto mais específico for, mais segmentado for, você vai evitar ambiguidades. E isso vai fazer com que a sua base sensorial, com que o seu cérebro trabalhe de forma melhor. Vou dar um exemplo para você. Quanto mais completa for a ideia objetiva, mais o seu cérebro vai entender. Então, assim... Ah, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer é uma coisa muito vaga. Ou eu não quero mais comer este bombom. Eu não quero mais comer este brigadeiro delicioso, esse bolo de chocolate. Ainda não vai adiantar, lembra? Então, você tem que falar de forma positiva. Eu vou deixar de comer algo. Eu quero alcançar meu peso ideal, tá bom? Centralizado. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar de comer. Eu vou alcançar meu peso ideal. Eu vou vestir aquela roupa número X. E mais específico possível. Ou seja, eu vou vestir aquela calça número 44 que eu tenho no armário, que está guardada, blá, 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 blá. Entende isso? Quanto mais objetivo for o seu sonho, a sua meta, a sua... Mais fácil vai ser de você realizá-la. Então, você seja específico na hora de fazer. Eu quero comprar um carro da marca tal, de forma tal, da cor tal. E, se possível, eu vou falar assim, o dia que eu vou comprar esse carro. Então, seja específico naquilo que você quer. Por quê? Você já parou para pensar que quando você, mulher, fala que ela é engravidada, você começa a ver um monte de grávidas por aí? Ou você, homem, que quando quer trocar de carro, você imagina um carro, parece que todo mundo agora começou a comprar aquele carro. Na verdade, não é nada disso. É que o seu cérebro entendeu o recado que você está passando para ele, e ele vai começar a focar, ele vai centralizar, ele vai ficar tão bitolado, tão focado naquilo que você pediu para ele, que ele vai começar a enxergar isso em todos os lugares. É por isso que o seu cérebro vai trabalhar de forma focada para você alcançar o seu objetivo. Agora, quanto mais genérico for, o seu cérebro não entende. E, quando ele não entende, ele não caminha para você atingir as suas metas. Então, por isso que você tem que ser específico. Beleza? Então, essa foi a dica número 3. A dica número 4 que eu falo para você é, seja realista com os seus objetivos e sua sorte. Ah, meu, eu hoje quero ser milionário. Beleza, a gente vai alcançar isso, vamos buscar isso. Mas como é que eu alcanço isso? Isso é realista para você? Essa forma de, esses objetivos, eles são desafiadores para você? Ele é viável? É possível de ser feito? Você tem um estudo, por exemplo, de como investir na Bolsa de Valores? Você tem um estudo de como aplicar o seu dinheiro? Ou você continua colocando ele na poupança? Porque isso não vai te deixar tão milionário assim quanto você pensa. Então, quais são os seus... Eu digo assim, como são as suas habilidades para te tornar um milionário? Quais são os seus estudos? O que você vem lendo? O que você vem aprendendo que vai transformar a sua mentalidade em uma mente próspera para que você possa alcançar realmente ser um milionário? Ou o seu sonho é simplesmente, talvez, caber numa calça 44 para o homem ou talvez uma calça 36, 34, 32 para a mulher? Entende o que eu estou te dizendo? Os seus objetivos, eles são factíveis de serem realizados? E outra, também não pode ser um objetivo tão distante que faça com que você não se desmotive na hora de alcançá-lo e também não pode ser um objetivo tão perto demais. Ah, vou deixar de comer um bombom, vou deixar de comer uma caixa de bim sozinho. Porque também são objetivos tão simples que alcançá-lo te desmotive. De tão simples que ele é, você possa até postegar, procrastinar ele. Falar, ah, não, deixar de comer uma caixa de bombom, deixar de comer um bombom X ou um bolo, um pedaço disso, um pedaço daquilo é muito simples. Então, eu não preciso fazer ele hoje, eu posso fazer ele amanhã. Entende? Nem longo demais, nem curto demais. E tem que ter desafio. Sim, o objetivo tem que te desafiar. Todo dia, acordar. O meu desafio é gravar os vídeos para você. Então, sim, toda quarta-feira, sim, toda sexta-feira eu vou postar vídeos para vocês. Então, esse é o meu desafio. Porque se eu não fizer isso, o meu cérebro não entende que isso é importante. Então, sim, tem que se desafiar, ok? Os seus objetivos têm que ser afirmativos e não positivos. Tem que estar centralizados em você, porque você é o único responsável. Pare de terciarizar sonhos para outras pessoas. Sim, tem que ser específico o suficiente para o seu cérebro entender e ele focalizar naquilo e dar foco naquilo para resolver. E tem que ser realista, beleza? Essas são as quatro dicas. E eu vou para a quinta dica. Quinta dica, senão... Dois mil anos depois... Quinta dica, senão... Quinta dica para você. Temporalidade. Temporalidade é muito importante. Tempo. Tempo é muito importante. Você precisa dar para o seu cérebro quando você quer acontecer isso. Quando você vai fazer isso. Em que momento que ele tem que começar a agir. Porque se você não falar para ele, eu quero tal coisa a partir de hoje, a partir de amanhã, a partir daqui a próxima hora, simplesmente ele vai falar assim, ok, você quer isso, mas você não me disse quando. Então, talvez um dia eu trabalhe ao favor para que você consiga isso. Então, sim, se possível, coloque datas, coloque metas. Eu quero isso em tanto tempo, em tantos dias, em tantas horas, se possível. Porque seu cérebro vai trabalhar dia após dia para alcançar aquilo. E eu vou te dar uma dica ainda mais, para você ser ainda mais específica. Coloque isso no papel. Escreva a sua meta. Coloque ela com a riqueza de tempo, o que você quer. Na riqueza de detalhes do que você quer. E com o tempo que você acha adequado para alcançar. Porque seu cérebro, ao ler aquilo e ao ver aquilo, ele começa a trabalhar de forma uniforme, para que você, todo dia, dê um passo a mais ao seu sonho. E com isso, você vai conseguir colocar pequenos objetivos. E colocando pequenos objetivos, você vai alcançando esses objetivos. E ao alcançar esses objetivos, você sabe que cada pequena vitória vai te levar a mais perto ainda de sua grande vitória. Mais perto ainda do seu sonho a ser realizado. Beleza? Então, coloque sim. É necessário estabelecer no limite de tempo uma data para atingir seus objetivos. Ok? E a última coisa que eu vou falar com vocês agora é ser ecológico. Esse objetivo tem que ter ecologia. E o que é, Ricardo, o que é ter ecologia? O que é ser ecológico? Tem que estar congruente com os seus valores. Você tem que acreditar que esse sonho, ele é bom para você. Você tem que acreditar que esse sonho, ele é bom para outras pessoas. Por quê? Não existe sonho que você alcance sozinho. Tem que fazer parte de um sistema maior. O seu sonho tem que envolver, talvez, outras pessoas. O seu sonho, talvez, tem que envolver você, para que você possa alcançar, e que você tenha certeza que esse sonho vai ajudar, talvez, outras pessoas. Ou que vai ser bom para outras pessoas. Por exemplo, Ah, Ricardo, eu vou comprar um carro. Mas o carro é bom para outras pessoas? É lógico que é. Você ganha um carro, talvez você possa levar outras pessoas para passear. Você pode, numa necessidade de você ter um carro, você pode, sim, levar a pessoa para o médico, fazer algum tipo de exame. Então, não importa o sonho que você está tendo agora. Mas que você tenha na sua cabeça clareza, clareza do que para que é esse sonho. Eu, por exemplo, eu agora, estou gravando um vídeo para você. Eu tenho uma certa clareza que este vídeo vai chegar até você. E você vendo este vídeo, você vai poder ajudar, eu vou poder ajudar outras pessoas. Eu vou poder transferir o meu conhecimento de como criar um bom objetivo. Eu vou trazer a minha experiência de como ter um bom objetivo para você que está aí do outro lado me assistindo. E com isso, eu tenho certeza que você vai propagar isso para outras pessoas. E eu vou poder ajudar muitas outras pessoas. E é isso que me faz sentar na frente de uma câmera. É isso que me faz sentar na frente do computador, editar esses vídeos para passar para vocês. Então, tenha clareza. E tem que ser ecológico. Porque se gravar vídeos para mim, ensinar outras pessoas, não bater com os meus valores, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Então, eu tenho que trazer ecologia para isso. Eu tenho que ser fiel àquilo que eu quero de fato. Entende? Faz sentido para você isso? Então, é isso. Então, resumindo, como é que você vai fazer os seus objetivos a partir de agora? Ou aqueles que você fez no final do ano passado, você vai trazer agora para um papel. Então, o que você vai ter que fazer? Ser afirmativo no positivo. Pegue todos os seus objetivos e traga para a forma positiva da coisa. Beleza? Eu vou fazer, vou alcançar o que eu quero, o que eu desejo. Segunda coisa, centralizado. Eu, 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 eu. Beleza? Pare de terceirizar. Pare de dar o seu sonho na mão de outras pessoas. Pare de depender de outras pessoas para alcançar a porra do seu sonho. Beleza? Terceiro, seja específico. Detalhe o que você quer do seu sonho. Por maior que ele seja, comece a colocar etapas, comece a colocar fases. Agora eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer tal coisa. Depois de alcançar essas duas metas, eu vou fazer mais alguma coisa que vai fazer com que eu ande cada vez mais ao meu objetivo maior. Tudo bem? Quatro, tem que ser realista. Você tem que saber as suas limitações. Você tem que se conhecer. E se nesse momento, porque é muito importante, porque nesse momento de realismo da coisa, você vai saber, poxa, eu não tenho essa habilidade. Então eu vou ter que adquirir essa habilidade. Então eu vou correr atrás dela. Vou fazer um treinamento de PNL para ser mais assertivo. Vou fazer um treinamento qualquer. Enfim, que seja, você vai saber nesse momento o que você tem que fazer. Beleza? Temporalidade. Coloque tempo. Coloque a sua meta em questões de riqueza, de detalhe e de tempo. Eu vou alcançar essa meta, ou eu vou fazer esses objetivos no dia tal e no horário tal. Ou no mês tal, na semana tal, ou enfim. Mas tem que ter as metas. Eu não sei o tamanho do seu sonho ou o tamanho do seu objetivo. Mas tem que colocar as datas. Não simplesmente, ah, eu pretendo estudar inglês, eu pretendo aprender a falar inglês. Então, em 2021. Ok. Cara, mas em 2021 você serve para falar, beleza, eu vou começar a trabalhar em novembro de 2021. Para que em dezembro você atinja. Sabe que é factível você em um mês estudar inglês para aprender a falar inglês? Então, assim, entende o que eu estou falando? Coloque tempo nisso. E tem que ser ecológico. Tem que fazer parte. Tem que sim circular aqui na veia. Você tem que bater e falar assim, isso vai me ajudar. E com ir me ajudando, eu vou ajudar outras pessoas. Vai fazer parte de um todo maior. Porque isso vai fortalecer você acordar todos os dias e pensar nesse objetivo. E fazer assim, é isso que vai alcançar. É isso que vai tornar o meu objetivo inabalável. Beleza? Então, mais uma vez, espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa um joinha aqui. Deixa um like no meu vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Convida outras pessoas. Porque eu tenho certeza que eles vão gostar desse vídeo também. E talvez eles tirem aqueles sonhos da gaveta. Daquele momento que está lá travado, estagnado. Tá bom? E se você não se inscreveu no meu canal, por favor, clica aqui embaixo. Se inscreva nele. Clica no sininho para que toda vez eu possa te avisar. Quando subir um vídeo novo. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Um forte abraço. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho